Oi, Mader, tá tudo bem? Aqui o Rogério falando. Eu queria falar a respeito da cloroquina, que você deu uma ironizada a respeito, até falou que é o próximo que se aproxima do estudo duplo cego, e a OMS retomou aí os estudos. Você continua achando que a cloroquina talvez não seja algo benéfico para a Covid, ou você vai junto com a OMS agora? Cara, eu sou o primeiro a ter fé, eu tenho fé, fé. Acho que fé é super importante, eu rezo todo dia para a Nossa Senhora Aparecida, para a Santa Dulce dos Pobres, eu sou muito devoto, rezo o terço, rezando para que alguma coisa se apresente como uma arma efetiva. Eu não sou contra nem a favor, a droga A, B ou C, a cloroquina está aí, fizeram um carnaval sobre ela, mas tem o pessoal que defende o uso de corticoide no primeiro dia, tem o pessoal que defende o uso de anticoagulante, tem o pessoal que quer internar para fazer um anticoagulante tipo heparina, agora os russos fizeram um retrofiral da AIDS, o Brasil pesquisa, já teve os vermífricos, a Anitta, a Ivermectina, o que é o seguinte, eu não tenho partido, eu não politizo esse assunto, o que eu quero é que a ciência me dê os números. Se a Lancet publicou e depois voltou atrás, retirou, questionemos a Lancet, o que eu preciso é de segurança científica, porque nessas horas, quando você tem essas doenças infecciosas, você pode pegar qualquer livro aí de história, eu estou lendo agora, o Nizam Guanais me mandou, o Decamerão, que é sobre a peste, 1500, é um livro pesado, mas eu estou lendo agora. Todas elas, a do Cabus, todas, 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 aparecem em soluções, soluções mágicas, soluções. O que eu não gosto é de que, eu não achava correto, era o governo ser o proponente de uma solução que ainda não estava clara. E existia uma linha que falava, não, o governo tem que ser o proponente desta solução. Eu só aguardava que eu tivesse os estudos, inclusive os estudos aí que a gente estava financiando, cofinanciando, feitos aí em São Paulo.